Bem Viver, Culturas Invisibilizadas e Insubordinadas da AL é tema de curso de formação gratuito. O coletivo Bem Viver, Culturas Invisibilizadas e Insubordinadas da América Latina realizará de junho a dezembro curso virtual de formação continuada homônimo. A atividade abordará de forma transversal as questões do bem viver e direitos da natureza aliadas a temas relativos a etnias, gênero, raça e sexualidade. Os debates serão realizados todas as terça-feiras das 18h30 às 20h30, com aulas síncronas. As inscrições começam nesta sexta-feira, 11h06 e vão até dia 13 de julho. Para participar, basta acessar o link e realizar o cadastro e seguir com a inscrição. O curso é gratuito e aberto a toda a sociedade. O curso Bem Viver, Culturas Invisibilizadas e Insubordinadas da América Latina é dividido em seis unidades. A unidade 1 inicia no dia 22 de junho, antes mesmo do prazo final para as inscrições. Já a unidade 7, a última do curso, finaliza no dia 14 de dezembro. Entre os temas a serem abordados estão alfabetização e letramento sob a perspectiva indígena, educação e pobreza e etnomatemática. As formações serão realizadas por professores, gestores especialistas, mestres e doutores. Segundo a professora do coletivo Grupo de Estudos Bem Viver, Culturas Invisibilizadas e Insubordinadas da América Latina, Marta Lobo, a pandemia da Covid-19 escancarou a ausência da formação sobre temas urgentes para a construção de uma sociedade que saiba viver e conviver em equilíbrio consigo, com os outros e com a natureza, sem desqualificar conhecimentos de povos tradicionais. É flagrante a ausência de políticas públicas que tratem sobre o racismo, o machismo, a homofobia, o etnicismo, memoricídio e a gigantesca questão dos direitos da natureza, principalmente no atual governo federal. Percebemos que muitos profissionais de educação desconhecem essas temáticas. E a pandemia da Covid-19, somada às políticas do governo federal, de governos exceduais do Distrito Federal e municipais, mostram a necessidade de formação dos profissionais da educação, inclusive como forma de se construir um futuro diferente, mais justo, equânime, afirma Marta Lobo. Segundo ela, a ideia original era ter como público-alvo professores e gestores, mas é essencial que a apropriação desses temas seja de toda a sociedade. Marta Lobo, que é professora substituta em regime de contrato temporário, mestre e doutora, explica que essa é uma versão reduzida do curso Bem Viver, Culturas Invisibilizadas e Insubordinadas da América Latina. Isso porque há uma urgência de dar esse grito. Continuamos nos deparando com os mesmos graves problemas do ano passado, diante da pandemia da Covid-19. E temos que, de uma vez por todas, mudar esse cenário. Isso é urgente. Explica. 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 Explica.